Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é budu, sejam bem vindos a mais um vídeo de Lords of Mobile Bom, é o seguinte, vocês já devem ter lido a descrição do vídeo aí, hoje é referente as questões das fases normal aqui Ou prova da deusa e tudo mais, tem os capítulos aqui né, então eu finalizei, finalmente finalizei o capítulo 8 Com muita dificuldade no modo normal, o modo elite eu não fiz ainda Então o que acontece, como que você faz pra fazer os desafios aqui dos capítulos no Lords of Mobile Eu não sei como é o nome dessa torre aqui, mas sei lá, torre do herói, caminhos do herói, né, que tem várias situações pra você coletar Gente, demora muito tempo, tá, demora muito, e eu mesmo com os personagens full, sofri pra passar a última Tá, o último caminho do herói aqui no Lords of Mobile, que é enfrentar esse personagem aqui, a rainha da neve, tá É, o que que acontece, eu montei esse time aqui pra passar, é muito difícil, eu tentei passar umas 5 vezes E eu fui misturando, eu vi o que que eu precisava de mais dano Então, é, aqui no PC tá esse time aqui, certo Porque na hora lá eu só queria passar mesmo, então eu fiz aqui o arauto da luz, peguei o morto vivo, peguei esse personagem, peguei essa outra aqui que cura, né Mas, porém, contudo, entretanto, se não me falha a memória, eu passei com eles um full dano aqui Eu tentei até fazer isso daqui, ó, né E meio que, infelizmente, não tinha dado certo Então, aqui até, tá esse, tá o boss aqui E eu deixei essa composição Só que todos os meus personagens estão level máximo, level 60, isso demora, já vai fazer uns 2 anos, mais ou menos, que eu passo isso daqui Felizmente, consegui 3 estrelas Então, assim, às vezes, é muito difícil, você precisa equipar, precisa deixar todo mundo level 60 Deixar todo mundo roxo pra poder passar aí dos personagens, certo Porque, realmente, cara, é muito difícil, entendeu Os personagens dão muito dano nesse personagem ali E você vai ter que ir trocando a combinação dos heróis Tem uma outra fase aqui também que eu fiz, que eu tive que, infelizmente, parar, né Aqui, se não me engano, essa personagem aqui, ela pula Então, tem que dar imune, tem que dar stun Deixar o máximo que eu consegui eles paralisados ali Porque, cara, enquanto você não conseguir dar dano nessa última fase aqui, pelo menos Complica, porque, ó lá, já morreu Então, aqui eu fui meio que, supostamente, na sorte, cara Porque, tava muito difícil Aí eu vim aqui e colocava o de novo Pra todos os personagens que querem, conseguirem passar Mas, se não me falo de memória, não foi com essa composição Foi com uma composição com um pouco mais de dano Foi a composição que eu uso, geralmente, na arena Porque é difícil, me perguntando Ah, como é que você faz pra passar todos os pisos do herói Cara, é bem difícil Não é um negócio que você fala assim Ah, é fácil Não, não é fácil, cara Porque os personagens daqui, eles focam em um só E é muito dano Entendeu? Aí, às vezes, não tem condição, cara Sabe? Mesmo queimando, mesmo tentando Fazer alguma coisa ali Não funciona Sabe? Ó lá, ó Vai morrer Trasteio dele Ele vai renascer É óbvio que ele renasce aqui Mas, infelizmente, acontece, cara Infelizmente, acontece Vamos Eu vou esperando sempre pra poder Curar aqui o personagem Num desses daqui Se não me falha a memória Eu tive que salvar Salvar não, mas Tentar congelar A rainha de gelo Porque é muito Ó lá, morreu Então, assim, cada vez morre um diferente Então, assim É muito difícil Conseguir matar E você tem que ficar de olho no que que faz Entendeu? Então, você pode Alterar a composição Aqui já era Então, aqui eu vou sair Vou ser derrotado Porque, realmente, é muito difícil fazer isso daqui Num loja do meu bairro Aqui eu vou trocar essa composição Esse personagem aqui não me agradou Esse personagem não me agradou Aí eu fiz essa composição aqui, ó Vocês estão vendo agora Se eu não me engano, isso daqui também Não deu muito certo Ou deu Só que foi meio que na cagada Então, eu fui com dano A distância mais massiva Porque o primeiro personagem Ele tava morrendo demais Sabe? Se não me fale a memória Tá? Porque eu precisava de mais dano Eu não precisava de stun aqui Ou personagem que cura, etc Eu realmente precisava de alguns personagens aqui Que influenciassem E dessem muito mais dano nos outros Aqui eu vou curar Tipo, meio que você tem que usar no tempo certo As habilidades Jogando pelo... Aqui eu tô jogando pelo coisa Mas... Porque se não, não dá certo, cara Os personagens, eles ficam muito... Muito fortes Eles começam a fazer umas coisas Que não tem nada a ver Tá ligado? Então é essa personagem aqui Que pula e corre E tem uma outra aqui, ó Que é essa daqui, ó Que ela pula E ela dá muito dano, cara Essa personagem que pula Que dá uma... Uma chicotada Cara, essa daqui, ó Ela é muito sorrateira Então se eu não tomar cuidado Olha lá, já matou Ela é muito sorrateira, cara Então é o que eu tenho pra falar pra vocês Isso daqui é difícil Você vai ficar tentando várias e várias vezes Até você acertar uma composição Ou... É... Acertar o tempo das habilidades E tudo mais Você sabe que vai dar ruim Entendeu? Existe a questão do... Dos ataques em área Que existe a questão Da defesa Mas não tem muito o que fazer Infelizmente Né? Aqui eu tô tentando eliminar lá Mas já dá pra ver Que todo mundo foca no... No morto-vivo ali Ele tem que vir... Vivo, tem que vir com regeneração Aqui eu vou tentar deixar todo mundo full Pra enfrentar o... O último aqui Mas aqui tem que tirar A magia ali Ó, tá todo mundo imune Certo? Eu tenho que matar A primeira pessoa que tem que matar Esse cara aqui, ó Ela gira esse chicote Mano, isso é uma porcaria Vou curar aqui Aí tem a outra que pula aqui também Que é um saco Mas aqui tá morrendo Mas ó, lá atrás vai congelar Ela tá lá atrás, ó Tem que tentar pegar ela lá atrás, cara Não, ela vai pular E vai matar aqui na frente Tá listando todo mundo Ó, a healer já morreu, ó Então assim, às vezes não dá tempo, cara Ó, e ela tá aqui, ó Ó, ela tá aqui, ó Filha de uma puta, cara Se eu não eliminar ela Ela vem e mata a healer Entendeu? Então é realmente muito difícil Por isso que eu falei Às vezes é na sorte Às vezes você passa Você vai clicando nas habilidades E às vezes você fala assim Ah, eu vou esperar só mais um pouco Realmente, você pode esperar mais um pouco Pra atacar E usar alguma das habilidades Você pode Então só como você deve, né Esperar Porque não sobra tempo, cara Dá muita raiva, tá ligado Então eu guardo todas as habilidades aqui Aqui eu preciso tirar o escudo Imune, imune, imune Sai o escudo E stunar Não posso deixar ela morrer Quem tem que morrer lá atrás Caralho, mano Vai, 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 vai Ó, ela tá stunada Curou em cima da tampa Ó, ela tá aqui, ó Antes que ela ataque Ó Morreu antes da hora De novo, porque é muito complicado Toma stun do nada É um saco passar isso daqui, cara Porque tem dois personagens Que pulam, entendeu O que eu falo? Eu não sei como é que eu consegui passar Na primeira vez Ah, essa daqui Ela demora demais Pra ir atacar O Coisa, cara Ela demora demais Ó, ela vai Bloqueia pra todo mundo Matou, beleza Matou, beleza Vou afastar aqui Vou congelar Vamos pegar essa primeirinha aqui Ó Congelar aqui de novo Acertar ela lá atrás Ó, ela tá aqui na frente já, ó Ela vem girando, ó Matou Só que ela tá full vida, cara Eu fico muito puto com isso Ela blinca e ela tem um dano em área ridículo E assim, você repetindo, voltando Repetindo, voltando Repetindo, voltando Então assim, não tem como Ah, como é que eu passo do Do Corvo Negro Como é que eu passo da Da Princesa das Neves Como é que eu passo de tal De fulano e etc Cara, é meio que muito mais na sorte Tentando jogar e Acertando, né Na hora certa pra congelar E etc Ó, tomei um dano aqui Que era longe Não faz sentido nenhum Ó, ele vai morrer, ó Morreu Aqui já deu ruim, ó Eu já perdi tudo que tinha Então Às vezes, ah, compensa Ficar segurando e guardando As skills Ou usar tudo ao mesmo tempo Pra dar o máximo Do dano possível Eu não sei por que Que ela agora Porque é atrás Ela fica muito tempo Pra trás esperando, cara Isso é muito crucial É muito ruim Pros negócios Ela bufa todo mundo Aqui eu já vou matar Aqui no canto Então vamos congelar Esses dois aqui E o dano mágico Que merda, velho Caralho, mano Já deu ruim, já Já vamos com pouco a vida Pra outro lugar aqui Ativo imunidade Já tá aqui nas costas Já Infelizmente Tem que eliminar Essa daqui Primeiro Afastar aqui Já congelou Não adianta Sem chance Que raiva, cara Demora demais Ó, ela tomou stun Demora demais, velho Se eu não tomar o stun Aí você vai tentando Vai tentando Vai fazendo umas combinações Diferentes Às vezes, às vezes funciona Às vezes não Já vamos eliminar aqui Vamos eliminar ali Já vai apanhar aqui também Aqui da imunidade Vai, vai, vai E daí ela fica stunada aqui Ó, saiu Já mata Ó, eu posso matar aqui Mas não vai matar Vou curar de novo Sempre que tiver cura com ela Vou tentar matar aqui Então Ele tem regeneração Lá atrás Pra não coisar Aqui pra stunar as duas E aqui pra curar Então assim Vocês viram O tanto E é o mesmo time Ou seja Cara Só vai insistindo É difícil É difícil Demora Demora O que que dava pra fazer Se eu não tivesse ganhado Eu falei pra vocês Vocês vêm aqui Vem no teu personagem Equipa ele aqui Ó Ó Oito de três Não é possível Que as vezes vocês não Não fizeram Alguma ali Que nem Ah Acho que o rapaz Perguntou do corvo lá Corvo noturno Corvo negro Aqui ó Eu peguei ela Faz muito tempo E você vai fazer o item Ó Oito de três No normal Tem o elite O elite eu nem liberei Deve ser o cu da cara Pra liberar Entendeu Simples assim Eu venho aqui Faço É assim que eu faço Eu upei todos os personagens Primeiro Que nesse daqui Vem aqui ó E upa o personagem Sabe Pra pegar um pedaço Do personagem Deixar ele roxo Deixar ele laranja Então assim Deixe todos os personagens Com esse símbolo laranja Pra fazer isso Você clica no personagem Clica aqui embaixo Na mãozinha Clica aqui na fotinha dele E clica aqui Mas demora Demora Faz uns dois anos Que eu jogo isso Então demora muito tempo E sem porcache Porque é um jogo de cache E o Lords Mobile Galera Não vale a pena jogar Uma coisa que eu falo Pra vocês É que É um jogo Que o pessoal Coloca muito dinheiro Muito Cristal Então assim Vence quem tiver Mais cristal Ah mas por que você tá forte Cara eu não acho Que eu tô forte Eu falei pra vocês Esse jogo aqui Eu jogo Sei lá cara Três vezes por dia Duas vezes Só pra fazer isso E aquilo Coloca um temporizador Porque você ganha muito cristal Eu coloco Essas defesas aqui Esses escudos Eu compro um escudo De sete dias Que custa dez mil Então isso daqui Vai tudo Só pra isso Se você tá sendo Atacado demais Venha no No mundo Tem um explorador Aqui Que é o mapa do mundo Eu tô aqui no Quatrocentos e um Você pode tentar Pegar aqui Arrastando pra baixo No teu celular Quatrocentos e quatro Ou quatrocentos e setem Sabe que acabou De abrir aqui O quatrocentos e dez Que tem alguns aqui Ou você pode criar Realmente um do zero Uma conta zerada Do nova E ver se você caiu Dentro desse servidor aqui Como é que você faz Pra ver qual servidor Você tá Cara assim que você Cria a conta Você dá um pular Todos aqueles negócios lá E você pode clicar Nessa luta Tem a visão do reino Ou simplesmente Clicar no mundo É melhor clicar no mundo Vai cair direto Eu tô no quatrocentos e Cadê cara Quatrocentos e Ó Ele aparece aqui Tá vendo aqui Esse K aqui do lado K quatrocentos e um É pra cá Ou seja Aparece assim Você tá com a bandeirinha aqui Ou você pode colocar Qual o reino que eu quero Ah eu quero o reino um Ir Onde é que tá o reino um Aqui ó Tá vendo Esse é o reino um Tá vendo Ah mas qual que é o último reino Que existe no jogo Cara Se não me falha a memória É aqui ó A proteção termina em 82 dias As pessoas dentro desses reinos Aqui ó Imagina A pessoa que caiu aqui ó A proteção termina em 82 dias Migração restreita Ou seja Eu não consigo migrar Pra esse reino Então Tem quatrocentos e sessenta e oito Servidores Sessenta e oito Quatrocentos e sessenta e oito É É isso Quatrocentos e sessenta e oito Acho que esse é o último O último Beleza Vai abrir mais reino aqui depois Provavelmente Mas Eu não Eu consigo ver Consigo abrir Esse reino aqui Consigo olhar em volta FBK Já tem um monte de gente aqui ó Se atacando E etc Mas eles não podem ser atacados Por outros reinos Então Ah mas eu consigo migrar pra cá Não funciona Entendeu Não adianta Não vai ó Não consigo ocupar Não consigo fazer nada Então Daqui oitenta e nove dias Se você quiser mudar de reino Você vai pra aquele lá Que supostamente Né É assim que a gente fez Sabe Outra coisa pra ganhar minério Eu foquei em upar Em pegar o level máximo Que esse negócio aqui ó Sabe Pra dar mais vinte por cento De lucro aqui Entendeu Só que claro Você pode depositar Eu deposito aqui Vinte e um car E ganho quarenta Ou seja Eu pego meus vinte e um E ganho mais vinte e um Que dão duas semanas De proteção Entendeu E o resto O jogo mesmo Vai ter que me dar aqui Sabe O jogo aqui Esse diamantezinho Que tem aqui Eu não invisto Quem que dá isso daqui O próprio jogo Ou em evento Às vezes tem duas Três vezes Manutenção por mês E eles falam Ah você ficou sem jogar Que triste Que pena Por favor Aceite nossas desculpas E acesse agora Não sei o que Sempre acontece isso Sempre Então eu acabo ganhando Mais do que isso A última vez que eu gastei Esses cristais Eu fiquei acho que com Vinte e oito Vinte e oito K Eu fiquei um mês Juntando isso daqui De novo Para usar proteção E é ruim Porque as pessoas Vêm Te atacam Te batem Aí você tem que usar Aquela proteção Que é o escudo aqui De quatro horas Ou de oito horas Entende Esse daqui Do próprio que o jogo Te dá também É difícil É É muito complicado Você tem que ficar mudando Para lugar aleatório Mas só vale a pena Gastar cristal Com proteção E daí O que eu fiz Eu vou E meto meu castelo Aqui Quer ver Meu castelo Está sempre perto De um forte Eu antes tinha Aqui perto da base Meu castelo Era aqui Para poder coletar Recursos Mais rápido E melhor Meu castelo Ficava bem aqui Nesse quadrado Aqui Aí um idiota Começou a me atacar Me atacaram E o pessoal fez Colmei Eu falei Ah Quer saber Vou pegar Colmei Aí como eu estou Defensivo Toda vez que eu pego Uma mina dessas De quatro Aqui Vem algum idiota E ataca A porra Aqui Se eu pego aqui Não tem ninguém ali Aí vem um retardado E ataca A porcaria do negócio Porque né É inserção de saco É sempre inserção de saco E uma dica Assim Eu estou numa 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 guilda aqui Que é árabe É bem legal Bem louco Na verdade Por quê? Porque os caras Não me quicam Só falam algumas coisinhas É um povo bastante unido Assim Não me enchem o saco Ajudam bastante É muito sossegado Sabe? É uma guilda árabe Level 6 Então cara A gente tinha 49 players Hoje a gente tem 82 Já chegou a ter 19 players Nesse lugar Cara É muito estranho Sabe? Tipo Até a tradução deles É que eles Os árabes Cara Eu não sei Eu quase nunca falo Sabe? Os árabes São um pessoal Bem legal Assim Eu gostei pelo menos Mais gentil Que os brasileiros Cara Os brasileiros Eles me expulsaram Falaram Ah você não joga Você não sabe jogar Tchau Eles não ajudavam em nada Só ficavam criticando Porque eu ficava A cena atacada Eles Oh cara Pota o escudo aí Hoje eu não ataco ninguém Só fico com o escudo Que eu aprendi mais ou menos A usar um pouco Então é isso Eu tinha pra falar pra vocês Sobre o caminho dos heróis Sobre como que tá a minha vida No 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 Lord Mobile É Já Já fiz uma build também Aqui no No personagem Que eu tento sempre manter ele Né Aqui ó Nessas estrelas Dos talentos Eu criei um Um talento inato O que que eu fiz aqui Eu coloquei em velocidade de construção Velocidade de construção 1 Coloquei full Pesquisa 1 full Daí você vai abrindo o que precisa do mínimo Daí ó Velocidade de construção 2 E pesquisa 2 Daí eu coloquei tudo full Aí aqui ó O que que eu fiz Ataque do esquadrão Nível 1 Aqui infelizmente Se não me falha a memória Precisava Tá no level 5 Mas eu fiz o que Velocidade de treino 1 Full E aqui tem Se eu não me engano Velocidade de treino 2 Full também Pra você treinar E fazer treinar mais rápido Os pontos que sobraram O que que eu fiz Eu pensei Cara Eu vou focar em cavalaria E vou focar em atiradores Que são O que tem maior dano Entendeu O cavalo E arqueiro Porque o que acontece O arqueiro Ele tem uma vantagem enorme Vou mostrar pra vocês aqui Quando você abre Aqui Por que que eu montei assim Porque aqui Quando você vai comprar A tropa Ele diz Vou botar aqui Ele é forte Contra O arqueiro O arqueiro Ele bate Em arma O arqueiro Ele é O arqueiro Ele é forte Contra Cavalo E contra Catapulta Arma de cerco Só que ele é fraco Contra muralha Contra soldado Que é infantaria Só que o que acontece Eu pensei em fazer infantaria Daí eu falei Cara A infantaria Ela é fraca Contra a cavalaria Eu falei Porra Se o arqueiro É forte Contra catapulta E os dois tipos de tropa Que você usa É catapulta Cavalo e arqueiro Porque Teve umas pessoas Que usavam Esse Esses Da infantaria Só que daí O cavalo Ele é forte Contra Soldado E contra catapulta Entendeu Daí fica meio estranho Porque ué O cavalo Ele é fraco Contra Arqueiro Aqui ó Tipo de soldado Atirador Todo que é atirador O cavalo é fraco Eu falei Porra As pessoas Vem com infantaria Eu já vi muita gente A maioria Do pessoal Que sempre me atacou Algumas coisas aqui Né Quero ver Cadê Aqui Não vai ter Tem uns relatórios De batalha Aqui Eu não sei O campo soldado Ou eu não sei Eu sei que teve Uns relatórios De batalha Onde o pessoal Simplesmente Ataca Com Deixa eu ver Esse aqui Vai ter Aqui ó O pessoal Sempre ataca Quadro de vandalismo Soldados Aqui só dá pra ver isso Aqui Relatório de batalha O pessoal Sempre ataca Com um atirador Sabe Então é sempre Com um arqueiro É sempre com um arqueiro Sempre É arqueiro e cavalaria Arqueiro e cavalaria Mas porra Por que eu não vou fazer isso É muito difícil Você achar alguém Atacando com um gladiador É muito estranho Na verdade Mas teve uns caras Que uma vez vieram Deixa eu ver se eu acho Outro relatório Aqui Aqui não tem Aqui Derrota Aqui Também não dá pra ver o relatório Que já faz muito tempo Acho que Dá pra ver Deixa eu ver Não Não tem relatório Enfim Aqui a carta Aqui a besteira Blá 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 Carta Blá blá Favorito Sem mensagem Não tive relatório Pra que todo mundo morreu Mas sei lá pessoal É mais ou menos isso O que eu percebi Que a galera faz É esse tipo de ataque Sabe Eu pensei Pô Vou focar só em duas Só em dois tipos de tropa Entende Isso eu achei muito legal Sabe Ó Forte Contra Infantaria Catapulta E daí Outra cavalo Catapulta Não é forte Contra infantaria Só não tem aqui Quem é forte Contra o que Atirador Que seria os guerreiros Só que eu pensei Cara A velocidade deles É uma porcaria Os guerreiros São lentos Eles deixam todas as tropas lentas Por que eu não posso pegar Pessoas que são mais rápidas Sabe É muito estranho Entendeu Daí pra derrubar Muralha Né Eu coloquei a catapulta Que só serve pra isso Catapulta só serve Por isso que eu peguei pouca Só pra quando você vai atacar castelo Fora isso Pô Montaria É o único que vale a pena Ele vai matar o que Vai matar os arqueiros Só que o arqueiro tá lá atrás Tem que passar pela cavalaria antes Então achei bem desnecessário Ter infantaria Sabe Bom Acho que era isso No montante aqui Das habilidades Eu consegui fazer Só isso daqui Já deixei montado Como um negócio Do talento inato Aqui ó Eu deixei eu aplicar Pra aplicar Pra trocar esse conjunto Que nem aqui Eu posso vir no conjunto 2 Tem 278 pontos Né Eu posso colocar aqui É Evoluir Ou posso tipo Tirar aqui o ponto Eu posso Resetar Ou posso evoluir Só que é sempre assim Aqui se não me engano São 3 É sempre assim 3 Aí você vai Abrindo aqui 1, 2, 3 Aí aqui você deixa no máximo Se eu fosse montar Pra mostrar pra vocês Do zero aqui 1, 2, 3 É que aqui 1, 2, 3 Sempre tem que ir abrindo Até chegar lá embaixo Na velocidade de treino 1, 2, 3 É óbvio que tem as roupinhas Também dos personagens Então sempre tem alguma coisa Mas aí a partir daqui é 5 Outra velocidade Tá lá embaixo Vai aqui também 1, 2, 3 4, 5 Se você errar aqui Você vem aqui e desfaz Antes de De deixar o conjunto salvo Não sei o que Entendeu? Aqui 1, 2, 4 5 Daí aqui full Daí aqui acabou Só que o que é melhor É melhor sempre pegar O cavalaria full E o artilaria full Entendeu? Você sempre vai ter dois Ah, mas por que você não pega A vida do esquadrão Daí aqui sobrou 87 pontos ainda Entendeu? Se você for focar só em exército Por isso que eu coloquei Nessa parte Na pesquisa Cara, precisa muito de pesquisa Dentro do jogo Sério, pesquisa Cara, é fundamental Então se você já acabou Tudo depois aqui Eu vou deixar talvez Esse supostamente Esse conjunto Só pra atacar A galera Vai ser, sei lá Pode ser Um 5 Pra liberar aqui A defesa ouvido Então você upa sempre O que for maior Eu não vou usar a infantaria Então não precisa colocar A ataque da infantaria Ah, mas por que você não O 1 e o 3? Porque o 3 No final das contas Ele dá muito mais Ataque e dano Pra essa galera aqui Entendeu? Ah, mas onde é que tá A vida do esquadrão 2 E defesa do esquadrão 2 Bom, defesa do esquadrão 2 E vida do esquadrão 2 Cara, tá É Nas outras habilidades Lá do Do Das pesquisas Ah, mas uma coisa Que eu não tenho muito É ouro Porque todo mundo me mata E tal Cara, você pode vir aqui E habilitar E aumentar A tua produção de ouro Aqui, sei lá Em 288% Você pode fazer isso Se tiver ponto Pra chegar na produção de ouro 3 Se você não tiver Daí não adianta Entendeu? Você vai se quebrar Ah, mas quando eu ficar Só com o ataque esquadrão E porque assim A pesquisa E a velocidade de construção Quando tudo tiver Level 25 Eu não vou mais usar Essa build aqui De velocidade de construção E etc Vai usar só Provavelmente isso daqui Ah, mas o que que é bom ter Sei lá O livro das armadilhas Pra quem for atacar teu castelo O nível das tuas armadilhas Ser mais forte Por exemplo Tipo que você tem Um negócio de defesa Ou ataque de cerco Quem você prefere Focar no ataque de cerco Ou focar na armadilha Porque sempre vai ter Três coisas Ataque cavalaria Ataque atirador E ataque de cerco Então essa build aqui Vocês podem ver em outros lugares Em outros Vídeos de outras pessoas Como colocar os talentos Ou talents Lord of Mobiles Sabe Tipo talents Lord of Mobiles Ou coloca em produção de ouro Sabe Porque comida Você tem um monte Você vai lá E rouba E saqueia E etc Mas o ouro O ouro é uma coisa Que você usa muito Pra fazer atualização Das coisas Então muito Provavelmente Aqui eu desbloqueio O talento anterior Ele não desbloqueia Sozinho Ou porque não tem Ponto suficiente Por exemplo Eu quero desbloquear Aqui produção de ouro Acho que ele nem funciona Tem que desbloquear O talento anterior Então é bem complicado Sabe Você tem que vir aqui Colocar pelo menos Em comida Três pontos Três pontos Sei lá quantos pontos é Aqui já liberou pesquisa É três Sempre três pontos Três pontos Três pontos Acho que é Erra Aqui tudo três pontos Geralmente Aqui Olha É level dois Então você precisa ter dois levels nisso Aí ele vem aqui pro minério Mas aqui dá pra tirar Se eu coloquei um ponto a mais Aqui ó Cadê? Aqui coloquei três Dá pra tirar um ponto Pronto Tirei um ponto Aqui a comida também Tirei um ponto Precisa Olha aí Tirei e já era Não dá pra vocês Irem fazendo o que vocês quiserem Aqui Aqui ó Estou usando a comida Um, dois Três Já Cinco Ponto Um, dois Três Quatro Ponto Um, dois Cinco Ponto Vai lá embaixo Produção de ouro Três Tem hora pra chegar Um, dois Três Quatro Cinco 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 Ele aí aqui deixa Que tá aqui ó Produção de ouro Mais seis por cento Será? Mais sessenta por cento Eu acho Level vinte e nove Ah é Oitenta e dois por cento a mais Mais oitenta e dois por cento De produção de ouro Entendeu? É isso Dá pra tirar daqui ó Também ó Não precisa disso daqui ó Então Deixa aqui na produção de ouro Porque o ouro realmente precisa muito Entendeu? Tem uma coisa que produz automático Daí você tira a velocidade de construção Você tira a velocidade de pesquisa Tudo que você Pensei Ah eu não vou mais usar isso daqui Tira etc Ah mas por que que eu não pego produção de ouro Um Cara porque o investimento aqui No level que tá Não compensa É muito pouco Entendeu? Aí você foca lá Nos fodão lá embaixo Sabe? Saca Então acho que é isso Quando tiver tudo pesquisado Se tiver faltando ouro Vai vir pra produção de ouro E vai ficar no ataque aqui também Aí se eu quiser salvar Esse tipo de build aqui ó Você não tem O nomear o seu conjunto de telete Salvar de qualquer maneira Ah dá pra nomear aqui Mas Pô Sei lá cara Pra nomear aqui ó Vou colocar aqui assim É Ataque Defesa E ouro Ah não funciona Não funciona Ataque Ataque Desce Ou Coloca aqui ó Não tem Ah sei lá Ataque Defesa Coloca Gp Aí se eu dou um salvar O que que eu vou precisar? Um tomo de talento Vou precisar comprar E gastar 1200 Então por enquanto Eu não vou fazer Porque depois Quando você ficar alterando Você vem aqui Clicar aqui no aplicar Ele cobra Aqui ó Resetar talento Ele cobra o reset de talento Se você não tiver Você vai pagar com o cristal Entendeu? Você reseta e já vem no aplicar É bem legal isso Então funciona pra isso Pessoal Vocês que acham que Ah não sei o que Como é que eu vou fazer isso Como é que eu vou fazer aquilo E blá 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 Né? Tá aí ó Então é isso Todo mundo fala que precisa de ouro No final E também tem esses itens aqui Que vão ajudar No meu caso aqui Pra questão de pesquisa Eu peguei tudo que E tem que dar pesquisa mais rápido Então esses itens aqui ó Ó velocidade de pesquisa Mais velocidade de pesquisa Que é velocidade de pesquisa Então tudo que é Esses daqui também Eu dou mais velocidade de pesquisa Mais 26% Tudo que é pesquisa Porque eu cheguei num momento Que agora é tudo Pesquisa Hum É eu tenho que desbloquear aqui Level 25 né Que é esse daqui ó Mas ó Eu preciso da muralha Level 25 Tudo ali eu preciso de Level 25 Mas é tudo level 24 Por quê? Porque tudo que eu for fazer Level 25 cara Eu preciso desse martelo de ouro E esse martelo de ouro É um negócio Muito caro Minas level 25 Eu preciso do martelo de ouro Esse martelo de ouro É dose E demora 20 dias Para terminar essa construção Então pense Pode deixar a base inteira Level 25 Realmente demora Então eu estou upando Outras coisitas Mas Eu estou upando outras coisas Aqui Para ter a XP Dos bonecos O que que são Esses Cara Esses Ai como é que é o nome Desse bicho aqui Cara Ah é tipo uns Animes Animas Animãos É São monstros Novos São esses monstros Aqui Então tem Esse terra espina Aqui ó Ele dá Buff de comida Entendeu Vai ter esse Buff aqui Que dá mais 25% De produção de comida Entendeu Ah mas você Daí tem esse aquífero Que também dá Mais vigor Que é aquele lá Que eu upo os heróis Entendeu Ah Outro método também Para ganhar bastante gema É a arena É isso daqui ó Dá mais 72 Então eu ganho Muita gema Aqui Onde é que você vê A questão da gema Você vê aqui A posição eu estou em 500 Certo Ah Não sei lá Ah tá Não interessa Aqui Ó Você ganha gemas Aqui ó E ganha se não me engano A cada 3 horas Eu acho Aqui ó A cada 3 horas Você dá prêmio Eu estou na posição 500 Eu já cheguei aqui Galera Ficar no 200 Entendeu Então a cada 3 horas É só fazer o cálculo Você ganha 8 vezes Porque 3 vezes 24 Então por dia Você ganha Divido por 3 Então eu multiplico por 8 Então eu estou no 500 Aqui ó Ou seja Eu pego 75 75 vezes 8 Vai dar 600 Ou seja Eu ganho por dia 600 cristais Entendeu Vezes 30 dias No mês Eu ganho 18k Por mês a mais Tá Além daqueles 40 Então eu ganho 58 cristais 58 card cristais Quando eu estava aqui Entre os 300 Aqui eu ganhava mais Eu acho Entendeu Porque aqui você ganha 800 cristais Então a arena aqui É muito gratificante Por conta disso Sabe Na posição aqui Aí eu deixo uma defesa qualquer É uma defesa qualquer mesmo Só que realmente Tá faltando esses itens aqui Entendeu Pra completar Só o cavaleiro da morte Ele tem 5803 de poder 5803 Esse daqui tem 5.424 Esse daqui tem 5.300 Sabe Tem uns personagens Que tá faltando item Pra eles ficarem Um pouco mais fortes E esse daqui São os personagens Básicos Isso porque ainda Tem gente Que tem uma composição De personagens E cara Vocês tem que ver É muito louco Ah mas como que você Chega ali no 100 Porque o próprio jogo Coloca personagens Mais fracos Eles colocam O modo bot Que tem sei lá 1000 de poder de ataque Entendeu Agora imagina o cara Que tá ali Cara Eu já cheguei A ficar entre os 100 primeiro Mas é muito difícil Eu fiquei ali Na casa dos 80 É bem difícil mesmo Mas isso foi bem No começo do jogo Agora eu tô tentando Subir de volta Eu já consegui Ficar feliz Porque aqui Mostra as vitórias E derrotas Aqui O que aconteceu Eu fui lutar Contra esses caras E eu só perdi Aqui sou eu Que tava lutando Mas minha defesa Aqui quando tem Isso daqui É eu que tava lutando Daí eu vim aqui Perdi Perdi E não perdi posição Porque sou eu Que tô atacando Quando você perde posição Aparece assim Que alguém te atacou Que foi esse cara O Dan Nick me atacou Mas esses daqui Eu só ganho 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 Daí eu perco Aí eu ganho 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 Aqui Esses caras Tentaram me atacar Esses daqui Esse Petruch O Bud E o Beowulf Eles tentaram me atacar Mas eles perderam Só que eu não ganho posição Entendeu Eu ganho posição Só quando eu ataco E ganho em cima da pessoa Então de 30 em 30 posições Cara Dá pra ganhar 150 posições Ou seja Eu já vou pegar Posição 400 Da próxima vez Só que eu fui burro E fiquei insistindo Em atacar os caras Que eu achava que dava Entendeu Aí esses caras aqui Se eu não ganho Eles tinham poder Ou sem cura Alguma coisa assim Eu que fui burro mesmo Ou seja Eu tenho direito A 5 ataques Eu perdi 3 E ganhei 2 Ou seja Eu subi 60 posições Pode acontecer Infelizmente Mas eu vou ficar Mais esperto No próximo Pra poder chegar Entre os 300 Aqui E aumentar Pra 95 Aqui meu lucro Então era isso É assim que eu ganho Gema no mês Tem isso 18 caras de gema Ajuda bastante Porque é uma semana Sem ataques E é isso Aqui eu tenho que Pegar o familiar Aqui Continuar upando ele Demora Demora Mas é o que tem Pra hoje Aqui eu não vou mais Aprimorar esse bicho Pra nada Ah mas por que Que você upa ele Com esses negócios Aqui da XP Da dele aqui Cara Eu só upo ele Com esse negócio Aqui Porque aumenta A produção de comida E quando meus Coletores Que são os personagens Que nem Esse daqui da ouro Não me falha a memória Entendeu Então isso é bom também Ele tá no nível máximo Eu não consigo mais Upar ele Nível 60 Ele já tá roxo Então aqui Eu só preciso pegar Level 60 Eu precisava aumentar Pra produzir mais ouro Só que cara Se ninguém me ataca Eu consigo muito bem É Avançar isso daqui Ó Aumentou a taxa de ouro Que eu produzo É pouco É pouco Cara Mas Dá pra fazer um pouco mais Eu acho Aqui também dá pra fazer O Ah vê onde que Ó Recebido de pacto 1b Nossa Daí vai Vai Aumentando aqui A taxa Necessário 52 Pra atualizar Aqui Só que o ouro Pra mim Como eu gasto pouco Ó Ele não Eu tenho 1.600.000 de ouro Aqui Né Lá Mas eu podia usar Isso daqui Vamos empilhar Aqui Aqui eu tenho 14kk Já que eu tenho 51 Mais 14 60 47 Então 60 Cara Eu tenho 100kk Entendeu Eu tenho 100 É muito dinheiro Sabe Pra poder Vim aqui Ó E Vim na pesquisa Colocando Militar Aqui E finalmente Pegar o Canhoneiro Lendário Que todo mundo Que consegue Mulher Vem com essa Porra Desse canhoneiro Do demônio Um milhão Né Custa só 10kk Vem Então eu tenho Dinheiro Pra aumentar Isso daqui Entendeu Só que como consequência Precisa aumentar Um monte De outras coisas Sabe Tipo Isso que é complicado Aqui ó Não vai ouro Entendeu Ouro só vai Pra pesquisas Não me falha demora Então Fazer o que Aí eu vou ter que Upar tudo isso daqui É um saco Tem que upar Manobra rápida Daí ataque Tem que upar Tem que upar Isso daqui também Que demora Dias 16 dias E vai mais dinheiro Aqui Vai não Ficar cá Mano Só poupar isso daqui Ah Ataque de atiradores O próximo level Já vai mais 9kk Então cara Vai muita coisa Aí tudo que é aqui ó É de pesquisa Que eu tenho O acelerador de pesquisa Que eu ganho Do próprio jogo Cara eu gasto Isso daqui Pra diminuir Um pouco o tempo Mas é só os que Tão assim Que tem esse livrinho Esses que tem aqui Que é o genérico Esses eu já não gasto Entendeu Esses daqui ó Eu demoro Pra gastar isso daqui Chegou uma época Que eu tinha tipo 2 mil 3 mil Sabe Eu tinha bastante Desses outros aqui Tem de dias também Se eu quiser comprar Mais eu vou gastar muito Tem de 7 dias Eu podia gastar Entendeu Aqui Nas pesquisas Que as pesquisas Vão muito dinheiro Sabe Só que uma coisa Leva a outra O que que acontece aqui Pra mim Eu preciso desativar O canhão Eu preciso de ataque Do exército Pra ter ataque Do exército Level 8 Eu preciso da defesa E da vida Então eu venho aqui Vida do exército Aí eu venho na vida Do exército Preciso upar Vida da infantaria Vida da cavalaria Vida do atirador Durabilidade do cerco Eu venho pra vida Do atirador Level 9 Aí pra upar A vida do atirador Pro level 9 Eu preciso ter defesa Do atirador Level 9 Eu venho pra defesa Preciso do ataque Do atirador Level 9 Aí eu venho pro ataque Do atirador Level 9 Daí eu consigo Upar Entendeu Ou seja Uma coisa vai levando A outra Entendeu O ataque do cavalaria Aqui Por que que eu não consigo upar Porque provavelmente Precisa do ataque Da Precisa da vida Level 9 Mas pra ter a vida Level 9 Ah Já dá pra ter a vida Do cavalo Level 9 Beleza Então É uma sessão de coisas Que vai levando Que vai puxando Que vai tendo Um composto Por isso que isso daqui É uma pirâmide Pra ter isso daqui Eu preciso Upar esses dois daqui Entendeu Pra ter o canhoneiro lendário Eu preciso que o ataque Do exército Seja level 10 O ataque do exército Level 10 Vai precisar Que a vida do exército Seja level 10 A defesa do exército Seja level 10 Entendeu É um saco Cara Então Quer ou não Você vai ter que sempre Upando as outras Aqui O jogo não te deixa Você ficar parado Entendeu É uma pirâmide É uma pirâmide É sempre uma pirâmide Porque esse daqui E esse daqui Estão interligados Aqui no ataque Então Pra upar o ataque Eu preciso de defesa E vida level 9 Porque esses dois Esse daqui E esse daqui Estão vindo pra cá Isso que é um saco Pra o ataque Daqui upar Eu tinha que ter Esse atirador Camuflado Libera esse Daí libera esse do meio Então sempre vai liberando Algum Entendeu Que nem aqui O que que tá interligado Vida de cavalaria Eu posso pesquisar ele Posso Porque ele não tá devendo nada Mas e a vida do atirador Por que que eu não consigo upar Porque a vida do atirador Precisa do que? Defesa do atirador Que tá Aqui Na mesma linha Quando tá assim Na mesma linha Outro composto do lado Precisa Entendeu Eu não consigo upar mais O ataque de cavalaria Por que? Porque o ataque De cavalaria Depende da defesa Depende da vida Ué Vida da cavalaria Ah É o de baixo Faz sentido Então Defesa da cavalaria O ataque da cavalaria Anda Nessa linha aqui Ataque Defesa Vida Então aqui Defesa Precisa do que? Ataque da cavalaria Level 10 Entendeu O ataque da cavalaria Pra ser level 9 Tem que ter a vida Então uma coisa Vai levando a outra Aí aqui Chegou aqui Pum Beleza Destravou Mas Como o canhão Depende do ataque do exército E o ataque do exército Depende dos outros dois Ó Defesa e vida do exército A vida Do exército Depende da vida Da afrontaria Da vida da cavalaria Vida dos atiradores E do durabilidade Ou seja A vida Cadê? A vida do exército Depende da vida Desses daqui Todos Isso que é complicado Entendeu? Senão Isso daqui Não sobe de level Então você precisa Upar toda essa linha Depois precisa Upar toda essa linha Ah mas por que você já não vai Não Eu espero pedir Eu espero um negócio Que pede outro Que pede outro Que pede outro Mas provavelmente Eu vou ter que Até relatório de informação Muito provavelmente Esse relatório de informação Eu vou precisar Deixar level 10 Entendeu? E é isso que eu queria Mostrar pra vocês Outra coisa também Que tem aqui É liderança do exército Ó Velocidade de treinamento 9 dias Pra upar Velocidade de treinamento E depois Vindo aqui pra baixo Tem mais pontos Ah não é nesse Cadê? 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 Coleta de ouro Não é nesse Era onde? Era aqui Estelos Não sabe Então Era aqui Em comando militar Eu quero mostrar pra vocês É que tem um negócio De talentos Aqui ó Talento oculto Você ganha mais um ponto de talento Você pode ganhar mais 10 pontos de talento Eu falei Porra Onde é que eu vou colocar mais 10 pontos de talento? Isso porque tem aqui Talento oculto Não tem Não tem só ali galera Esse talento oculto Tem outro lugar Que eu não vou lembrar também Aonde Ah Tem velocidade de treinamento Level 3 também Tá Aqui Então aqui Aqui é o 1 O 2 Aqui é o 1 Atualizar forças militares Aqui ó Talento inato Tá vendo? Aqui também Tem mais um jeito de conseguir talento Ou seja Eu tenho mais 20 pontos Cara De talento Entendeu? E aqui tem velocidade de treinamento 2 Demora 22 dias Entendeu? É bem legal Nossa Isso que tem pra hoje galera Mostrando pra vocês Que tem muita coisa que vai abrir Então você abre Daí ó Batalhas do Wonder Marchas Para o Wonder Aumenta o nível de batalhas do Wonder Cara Eu nem sei o que é o Wonder Eu não sei mesmo Isso aqui daí acabou abrindo Olha o que que tem aqui Tem velocidade Tem resistências Velocidade de treinamento Level 4 Então quando eu vou abrindo E habilitando as coisas Eu habilitei os familiares Aqui nos familiares Tem pra fazer o pacto Level 2 Tem a XP do Giná Tem aqui o custo de pacto 1 Então tudo Dá pra você ir liberando Nas pesquisas Infelizmente As pesquisas Você tem que ir liberando Tudo aqui ó O que que eu foquei No começo das pesquisas? Economia Por isso que Aqui tá tudo Coleta de comida Tá tudo aqui ó Coleta de madeira De metal Coleta de recursos Tá tudo aqui no level Quase máximo Entendeu? Mas isso são recursos Que ajuda Por que? Por isso que eu Eu acho até estranho Eu sempre tenho Madeira, pedra, cristal e ouro Ouro agora não Porque eu acabei de gastar um monte Para restaurar Minhas tropas aqui Até tem que curar um pouco Ela Ah quando dá pra curar Eu uso isso daqui? Não Eu venho aqui e vejo O que tem na farmácia Tem um ícone aqui Que tem uma bandeirinha É bem legal também Sabe? Mas é isso Não mais É isso que eu queria mostrar pra vocês Por que que eu parei de fazer vídeo De Lords of Mobile? Porque Lords of Mobile É um jogo pacato Demais É muito chato Eu não tenho Como ficar fazendo A trollagem Ou ficar indo atacar um Ficar indo atacar outro Atacar o terceiro E etc É muito chato É familiar O nome desses bichos aqui Esses monstros aqui Familiar É familiar o nome Só que eu não sei Como mandar eles para atacar Ou deixar de mandar E etc Eu só vou fazendo aqui E vou construindo as coisas Sabe? Só vou mexendo Entendeu? Vou dando Essa XP aqui Supostamente pra eles Vou deixando aí Mas eu já vi que sim Existem familiares Muito melhores Muito maiores Aqui cada um vai fazer alguma coisa Até aqui Produção de minério Ou seja Esses bichos aqui Vão para minério Entendeu? Isso daqui Mais esse bicho aqui Eu posso evoluir ele Eu posso transformar ele Só que ele só vai upar no level 20 Eu não estou pegando o level com ele Eu estou Estão todos aqui Vários Eu estou upando esses outros Esse daqui é o Jaxi Nível máximo 50 Vai demorar um dia E tal Requer familiar Level 50 Ou seja Eu parei de upar ele Então Ah mas pra que ele serve? Ele armazenamento no croft Dá mais 2% Tem alguns monstros aqui Entendeu? Olha o lenhador Dá mais madeira Eu produzo mais madeira Dá pra evoluir Mas ele não está level 50 Ele ainda está tentando aqui Etc Ou seja Vai demorar Por que? Porque eu estou focando em outros personagens Esse daqui Me dá fragmento Então compensa eu Evoluir aqui Esse personagem Mas ele ainda não está level 50 Ele está level 44 Demora cara Dá pra me dar fragmento pra ele Como coisa? Não dá 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 uma porcentagem Vai upar 2 levels só Então é pouco O XP que ele ganha com esses fragmentos Mas é bem interessante É bem legal Eles são tipo Como se fosse Segundariamente os heróis Ah mas dá pra mim deixar Aqui Eles dependem dos personagens Quando eu venho no ginásio Eles dependem Da quantidade de XP Dos ginásios Aqui que tem construindo E dependem Da quantidade de herói Que eu coloco aqui Entendeu? Ou seja Quanto mais herói eu tenho Que são esses heróis aqui Daí eu só divido Eu divido eles Por isso que as vezes Eu venho aqui E dou uma upada Nesse personagem aqui Quanto mais leve Mais roxo Etc Tem um herói Ah e eles aumentam Mais a XP Do personagem Ah como é que eu Upo aqui esses personagens Vem aqui no XP Uso esses negócios Aqui ó Que nem Aqui ó Elementalista Eu posso Deixar o elementalista Level 58 Mas eu não quero Eu ganho muito Desses frangos Dessas XP's aqui Vou ganhar mais algum Outro que eu não vou usar Aqui que nem aqui ó Vou usar aqui o pernil Vamos ver quantos pernil Vai pro elementalista Aqui ó Ó level 59 Aqui ó Posso deixar ele aqui ó Vai tudo pernil Pra deixar o bicho Só que eu não vou usar Entendeu Esses personagens Eles upam muito rápido É só usar eles Pra atacar os bichos É incrível né É muito louco Você vê O grifo Ah mas eu não posso Atacar grifo level 4 Aqui um grifo level 2 Eu venho aqui Coloco o bônus Os dois personagens Que eu tô level baixo São esses dois aqui Coloco eles no meio 55 e 49 E manda atacar Entendeu Aí eles pegam Uma quantidade de XP Ou não Aqui ó A besta da neve Aqui vai ter que esperar Mas enfim E é isso galera Eu acho que o vídeo Ficou gigante Tá aí a atualização Do meu Lords Mobile Agora eu vou ver Os talentos aqui Coloco você no google Aqui ó Lords of Mobile Talents Talents Guild Qual talentos focar Então depende muito É realmente depende Se o plano É focar em ataque E defender É muito importante Tá Depende muito Mas no começo Se você realmente Tem que focar ali No básico No treinamento O que sobrar Sobrar você espera Cara Sabe Tem várias Tem várias Árvores de talento Não tem um 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 perfil Assim Sabe Ouro Não sei o que Tem Tem sites Aqui ó Que mostram Um Bem interessante Interessante Mesmo Produção de ouro Três E etc Mostrando Tanto de bônus Que vai dar E etc O que você quer Se você quer focar Em construção Mas assim No começo Cara Para o talento É o que você precisa Você precisa focar realmente Tem set de construção Sabe Tem o guia de pesquisa Sabe Tem guia de guerra Então cara Tem um monte de coisa Sabe Isso é bem Bem legal Tem um monte De Itens Os itens Ajudam Então acho que é Mais ou menos isso Sabe Bom Enfim Eu ainda vou ver Para liberar Esse negócio Aqui Eu vou Oficina Para level 25 Oficina aqui Oficina Uma dessa daqui Precisa estar evoluída Level 25 Só que vai demorar 20 dias Aqui demora 2 horas Eu vou Melhorar isso daqui Mas deixa eu ver Se tem bônus Outra coisa também Quando você for Agilizar alguma coisa Preste atenção Aqui nessas missões Vamos ver se é Construção Pesquisa Então não vai dar boa O evento do inferno É construção Treinar a saudade É pesquisa Mas vai acabar Evento individual Labirinto Cara Eu juro para vocês Eu nem sei O que é o labirinto Legal Festival das guild São restantes 7 Graças e moedas De guild Use o bônus De território Produção de minério Tá bom Vou ver esse daqui Bônus de produção de minério Vamos usar aqui Tá na mochila Isso daqui Aqui ó Recurso Eu tenho Pronto ó Aceita a missão Do festival de guild Vou lá Aceitei Pronto 500 Cair de moeda de guild Cacete Daí vem aqui E pegar os prêmios Daí você escolhe Sabe o que você quer Esse daqui é o tomo de guerra Esse aqui marca Só pode resgatar o prêmio Quando a gente terminar Isso daqui tem que ficar esperto Isso mesmo tem que ficar esperto Daí cada um Você vai aqui E escolhe o negócio Aqui ó Reset de talento Ou você quer XP Para o jogador Eu quero reset de talento Então você vem Vai selecionando Seleciona A hora que você selecionar Tudo já era Entendeu Bom O cristal aqui Guia lá Um dos mortos Inicial para evoluir Seu altar Tenho 41 Então Ou eu pego 600 gemas Ou você me pega o gemas Mas é isso galera Nossa alegria Ah tem o negócio Do VIP aqui Eu peguei aqui Eu peguei aqui Tem aqui Eu sempre uso Se vale a pena Mas é aquilo Às vezes Porque tem que dar a missão Dos VIP Só isso Eu perdi muito tempo Logins consecutivos Os 20 Você ganha ponto 600 pontos Amanhã eu vou ganhar 600 pontos Aí não Auto completar missões Auto completar missões De guilda Por que que o meu não tem isso Eu estou level 3 E não tenho Auto completar missões De guilda Abrir Todos os presentes Da guilda Auto completar missões De admin Acesso limitado a fases Delete Uso ilimitado a decoração valente Só pode usar 13 Usos por de decoração valente Esse auto completar missões de guilda Que era aqui Mas eu não Aí eu virei esse botão Aqui Eu não preciso ir lá e fazer É só esse botão Que tem que clicar Isso daqui também dá dinheiro Mas é um saco Fazer eu acho pelo menos Enquanto você não tem nada Você faz isso daqui Faz recurso Aí dá pra resetar Porque eu tenho aqui 79 reset Que dá missão E essas missões Dão esses brindis Aqui Só que como eu não preciso Eu não uso Entendeu Eu não preciso pra aguar Então eu também não uso Moeda de guilda O que vale a pena Comprar com moeda de guilda Baú Que é baú de joia E baú de material Essas peles aqui Esses negócios aqui Você vem aqui E dá um usar Vem aqui e usa todos Ou vem na mochila E empilha Que é mais fácil também Você vem aqui E vai empilhando Isso daqui sempre dá item Pra você Ou completar Aqui Isso daqui O armário E completa item Entendeu Eu preciso completar Essa flauta aqui Só que os itens Que eu vou usar Nessa flauta Eu tô precisando De itens Pra usar Que nem esse carvão Se não me for a memória Eu preciso usar aqui Não Aqui não vai carvão Tem um lugar aqui Que vai carvão Aqui vai carvão Entendeu Então se eu gasto O carvão Que eu tenho Naquela outra Treco lá Aqui vai pena Entendeu Eu não tô conseguindo Habilitar o terceiro negócio Aqui Eu preciso Upar Essa porcaria aqui Eu preciso Upar Minas Tá vendo É isso aqui Que eu preciso fazer Mas Eu não tenho press Porque daí O que tá upando É isso daqui É isso daqui Que eu tô upando No ginásio Eu vou E upo Uma minas Aqui Você já conseguiria Eu pesquisar Mais tantos Porcento Lá Porque eu vou Dar aquele Aquele item É bom Porque ele upa Mais coisa Cadê Esse item Aqui é muito bom Ele aumenta A pesquisa Em 26% Aqui tá upando Em quanto Nossa Dois só Vamos passar Por Esse daqui Já usa Outros elementos Só que esse daqui É de construção Faz tempo Que eu não Até vai demorar 20 dias Porque eu não tô Usando Não tô usando Essas roupas Aqui Tô usando Só de pesquisar Isso é interessante Porque toda vez Que eu for fazer Alguma coisa Eu tenho que trocar Demora 20 dias Original Real 20 dias Eu troco A roupa dela Demora 20 dias Eu vou colocar A roupa pra construção Esse daqui Velocidade de recursos Ó Construção Vou colocar Tudo que é de construção Vamos ver quanto tempo demora Eu vou evoluir Esses negócios Aqui Ó Construção Vou colocar Esse daqui Esse daqui também tem Um de construção Ó Taque Taque Caixa de comida Se você é de construção Ué Ah Esse daqui Esse aqui é mesmo Pesquisa Ué Pesquisa aqui Merda Se você é de construção 4% Pesquisa Velocidade de construção 10% Velocidade de pesquisa 5% Pesquisa Eu não to usando Isso daqui Faz tempo Car Porcaria Essa Ô Loco Pesquisa 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 Beleza Faltava 20 dias lá, certo? Agora eu venho aqui E evoluir Olha lá, 17 dias, ó Ganhei 3 dias, entendeu? Cara, isso é muito útil Saca só, velho 16 dias, tá vendo? Ou seja, cada bônus De construção, cara Vai muito rápido Muito É que só precisa de um mesmo Será que eu preciso de um também? Eu vou fazer em 2, né? São 3, né? Precisa ter Ah, não tem como Não tem como Des-transformar, né? Posso ter Ok Tá Fazer mais um Não tem como Daí eu posso usar aqui Até umas joias Pra usar nesses negócios E fica ali mesmo Ah, tem o mercado também Mas o mercado eu nunca entendi Aqui, tipo Vendo que vocês troquem recursos Eu acho muito ruim Porque você só dá E não pede nada pras pessoas Você fala, me manda, sei lá, ouro Você só manda pras pessoas aqui Você manda dinheiro e coisa pras pessoas Então, foda-se Acho pelo menos Tá Mas nesses itens aqui Dá pra tentar colocar aqui Aqui Você vem aqui Engastar Aí você vê qual que é a joia Então você vê aqui Velocidade de construção Ok Aí eu não tenho Pesquisa Porque, tipo É mais joia que, tipo Você ataca E defende Não sei o que Só que eu não sei como é que faz Pra, tipo, transformar Nesse daqui é um Esse daqui é três, sabe Então você, tipo Transformar Uma joia em outra Entendeu Tipo, você pegar E for Transformar três joias numa só Não tem Então aqui é só, tipo Questão de ataques E defesas e etc Não tem Isso eu achei bem estranho É sempre assim Ataque e tal Isso aqui, ó Ataque da cavalaria Blá, blá, blá Não tem como você transformar E bufar joia Era isso Aqui dá pra evoluir também Então eu evolui a flauta Eu evolui esse negócio aqui Só que aqui é com base Nisso daqui, né Aí se usa um aqui Oito minutos Se usa um de dez Aí ele Tá feito um verdinho É o que que precisa pra fazer aqui, ó Precisa de carvão E carvão é uma parada que não tem Entendeu E pluma de pássaro Pluma tem um monte Então, é de boa Esse negócio aqui também tem um monte Então, é de boa Qual carvão que é mais difícil? Evoluir É, vai transformar no Finalmente aqui Aí, beleza Só que eu não sei se isso daqui Tempo pra evoluir Quatro horas, né Eu não sei se isso daqui É, a evolução do equipamento Ele conta como uma pesquisa Né, porque daí teria que usar aqui, ó Tem que usar Tem que usar Tem aqui Tem que usar Daí, vem pra cá Daí, vem aqui E ver Aí, evoluir As mesmas quatro horas Então Take whatever Aí já adianta aqui Mas deve ter com certeza Algum Algum requerimento Pra você poder Usar Em cima Do Aqui também Pra você usar em cima Do Como é que posso explicar? Ah, deixa eu ver se tem como pedir ajuda Que acho que não Estão forjando Não Não tem nada aqui Que Que faça Ah, forja um equipamento Mais rápido Não tem Não tem prêmio pra isso Só falar Não tem não Vai XP pro jogador Mas como eu já avancei de level Então Não tenho O que fazer Porque eu já tô level 60 Bom, galera Eu vou terminar de fazer essas joias Vou mostrar pra vocês Quanto que vai ficar A parte da construção Porque eu tô fazendo sempre os pesquisar Então Isso daqui é muito bom Tipo Quando você for Mexer no set Você tem que vir aqui E trocar tudo Velocidade de construção Tá aqui Velocidade de pesquisa Que é o que eu achei Ó Não tem Minério Não tem minério E nem isso daqui Olha isso aí Como que não tinha É só isso daqui Que eu não tenho Veio os de riqueza Veio os de riqueza Cara É difícil Vai um difícil Nossa Vai ter que destruir o negócio Não é difícil Cara É bem difícil Não tem minério Não tem minério E tem minério Aqui vai empacar Porque não tem Simples assim, não tem Engraçado Agora aqui ficou com esse Aqui Só por causa desse daqui Vai parar aqui Ah, ainda vai ficar lá Eu não tenho pra atravessar pra cá Aqui tá o que pesquisa Construção Ah, tá bom Hum, isso aqui é outro que não tem também Ficou ruim no lugar Construção e pesquisa Construção Hum, isso aqui é outro que não tem também Bom, galera, vou fazer o vídeo por aqui Vou deixar o vídeo por aqui Tô lendo aqui no Google Referente aos talentos Mas É bem complicado Vou tentar ver o que eu faço com referência àquela Aquela questão Acho que é Achei aqui as gear que o pessoal usa geralmente Algumas build pra maximizar a construção E pesquisa E coleta de De gator Na verdade E coleta, na verdade Pra maximizar É, tem o de coleta Que na verdade é o É o foco, né Achei bem interessante Isso daqui que eu tô vendo aqui agora Construção e velocidade E tem o que é Máximo de coleta E tem o que é o Coletar tudo, na verdade É o coleta geral Produção de minério Carga Então, esse carga máxima ali Carga máxima 1 Aí vem pra esse carga máxima 2 E coleta Aquele coleta qualquer coisa Aumenta a velocidade de coleta Não pode ser usado nas minhas de gemas Isso daqui aumenta a velocidade de coleta De tudo Ó, coleta geral, entendeu Coletar mais rápido Os recursos no mapa Mas como eu tenho essa build aqui De Ataque e detirador De cavaleiro Mas eu não tô na guerra Aí fica difícil, né Eu não vou Ficar atacando as pessoas Mas As pessoas me atacam E seria interessante ter Esses negócios de ataque Do esquadrão E não sei o que Sabe Porém Com tudo e entretanto Eu posso remover Ou não posso mais Ué Não posso mais remover Ué Ué Hum Acho que uma vez que eu salvei Não dá mais É O que que dá Uma coisa interessante Aumentar Aumentar a velocidade de coleta Vou ter esse daqui Coleta 2 E coleta 1 E a carga máxima Na verdade Interessante Não tinha pensado Por esse lado Hum E o outro é Vida do esquadrão Defesa do esquadrão É só aumentar isso Que loucura Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Eu vou arrumar algumas coisas E fui Eu vou ficando por aqui Obrigado.